Vem comigo aqui. A região nordeste teve mudança no número de habitantes de várias cidades, né? O maior município do Vale do Mucuri e Catuji, né, por exemplo, são mais populosos. Então tá flotando em Catuji, né? É o que mostrou o resultado do censo demográfico realizado em 2022 e divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Ah, é bom, aumentou a população. Aqui, a reportagem Pelão. Essa tabela é do censo realizado em 2022, mas divulgado só agora. Indica que a cidade de Campanário perdeu o maior percentual de população entre as cidades do Vale do Mucuri, cerca de 1,74%, o que representa 641 habitantes. Essa perda pode significar cortes de verbas ao município, segundo esse economista. Mas a lei complementar 198, publicada no mês passado, pode evitar esse risco. As cidades de Teófilo, Antônio e Catuji tiveram um pequeno crescimento. Na verdade, eles podem vir a perder, dependendo da queda ou do tamanho que foi, ou até que se mantiveram, né, mais ou menos dentro do último censo, né, não perdem nada. Mas se foi uma perda grande, ele pode ter caído, né, abaixo da população necessária para que ele possa ter uma participação maior no fundo de participação dos municípios. Esse especialista diz que os gestores públicos, por hora, escaparam do corte. Esses números que foram apresentados no dia 28 de junho são muito importantes, porque nos dão uma dimensão dessa nova realidade da população brasileira. Mas esses números, eles não vão afetar, inicialmente, questões relativas à arrecadação dos municípios, principalmente aqueles municípios pequenos, que poderiam sofrer redução na sua arrecadação. Uma vez que, no dia 28 de junho também, foi publicada a lei complementar 198, que definiu critérios para que esse impacto do novo censo, dos dados do novo censo, não afetem imediatamente esses municípios pequenos, que tiveram redução no número populacional. A perda de moradores pode estar ligada à migração para outras cidades maiores ou com mais recursos, como universidades, empregos ou qualidade de vida, segundo João Paulo. Isso pode ser uma variável que tenha afetado esse movimento. A gente ainda não sabe, de fato, porque o IBGE ainda vai divulgar novos dados. Mas é possível que, em função da pandemia e com a necessidade de utilização de tecnologias, ela possa, por exemplo, em função do trabalho remoto, ter feito um movimento migratório em que a pessoa que trabalhava em um determinado município, ela muda de município por algum motivo e daquele município ela continue exercendo a sua atividade profissional. Isso também pode ser uma variável que tenha impactado nesse novo número que foi apresentado pelo IBGE. A densidade da população foi o primeiro item revelado pelo trabalho do IBGE. Segundo João Paulo, outros vão impactar as gestões públicas ao revelar o comportamento das pessoas. Espera-se ainda que a população vá continuar, o crescimento vá continuar sendo reduzido e até em algum momento a gente vai ter uma redução na população brasileira. Isso é um movimento que já era esperado do ponto de vista demográfico. Com base no novo levantamento do IBGE, prefeitos e até governadores terão que investir na qualidade de vida dos territórios que administram. Isso como forma de evitar que as pessoas migrem para outros centros mais atrativos. Esse censo foi marcado por um viés tecnológico muito forte. Então, os recenseadores utilizaram dispositivos que faziam mapeamento em tempo real, inclusive dos dados de geolocalização das residências. Então, o IBGE, tendo seus dados, ele consegue nos apresentar exatamente aonde estão essas moradias, onde estão esses domicílios e como que está distribuído dentro do território, como estão distribuídas essas pessoas dentro do seu território. O Censo 2022 utilizou as mais modernas tecnologias para apurar o perfil da população. Através do GPS, era possível saber o local da coleta de dados e até mesmo a rota do recenseador. Isso pode ser uma das justificativas entre a qualidade de informações do atual e os censos anteriores. Teoflotone é a maior cidade, entre outras 59 do Nordeste Mineiro. A economia tem base nos serviços públicos. O setor de comércio e serviços agregam mais de 5 mil empresas que ofertam mais de 20 mil empregos. Também se tornou o polo universitário, como o campus da UFVJM. Segundo João Paulo, isso atrai atenções para a fixação de pessoas no território em busca de emprego. Sem dúvida, é importante a gente estabelecer a necessidade da educação à distância, mas é importante a gente reforçar também a necessidade da educação presencial. Então, esse é o nosso papel aqui, de cada vez mais aumentar a qualidade dos nossos cursos e atrair ainda mais pessoas aqui para o nosso município. Então, esse é o nosso papel aqui.